Fala galerinha, beleza? Ó, tamo aqui com manta, montadinho Vocês viram o unboxing que eu fiz esses dias aí, né? Firme manta Tá montadinho Tá, eu vou mostrar pra vocês o que realmente eu fiz nele aqui E... Não deu pra testar ele ainda porque tá chovendo, porque na minha região chove bastante Mas tá prontinho, configurado Agora é só fazer o Made in Flight Fazer o vouzinho, né? Deixa eu mostrar pra vocês alguns detalhes que eu fiz aqui Algumas configurações E o que eu achei melhor Na questão do CG E configuração dele pra vocês aqui Certo, pessoal A montagem dele é bem simples, tá? Não tem muito segredo É bem fácil de montar Ele é bem... Bem intuitivo A única coisa que eu não curti muito foi... Foi... Esse plástico aqui Ele é muito mole, entendeu? Ele não tem o encaixe bem feito, assim O pessoal devia ter feito uma... Um encaixezinho em 3D mais bonitinho, tá? Mas beleza Eu tô usando uma O3 Coloquei uma O3, ó E... A configuração dela ficou a seguinte CG desse cara aqui é bem complicado, tá? Porque tem dois motores, né? Então o peso é tudo pra frente Aí com a O3 ficou muito pra frente Eu vou usar a bateria 3S de 1500 Tá? Nela Por enquanto, né? É... Ó, tem essa outra 3S aqui de 1400 Que eu vou usar também Mas depois eu vou usar Aquelas células É... 18, 650 Ou 27 Alguma coisa Que até um site da... Ó, se eu for usar 21700 Que é de 5.000 mAh, né? Teoricamente vai dar uma hora de voo, hein? Mas... O CG dele tem que ficar bem aqui, ó A bateria é bem no meio Da aeronave Ó, bem no meio da aeronave Tá? Bem encostadinho ali, ó E aí fica todo esse espaço aberto aqui na frente Mas é o único jeito De ter o CG E eu tive que adicionar 7 gramas Vezinho, né? Atrás aqui, ó 7 gramas É um chumbinho, né? Pra dar o... Pra estabilizar o CG dela Feito isso Ficou show Perfeita Funcionando Bem niveladinha Tá? Eu vou usar um rádio Boxer E uma... Um óculos Íntegra, né? Um óculos íntegra Eu vou ligar pra vocês verem aqui Como é que ficou O esquema Fechou então, ó Liguei ela aqui, né? Eu desativei o cabinho da O3 Porque a O3 frita, né? Sem ventilação Ela frita bastante Então não tô usando vídeo Então beleza Como eu falei, ó A bateria fica bem no centro da aeronave Tá? Pra dar o CG Aí... Estou usando O rádio Boxer Aí eu fiz as configurações de voo Que eu costumo fazer Nos meus... Nos meus Vants, né? Que é o Vatpal também Então... Aqui eu tenho o manual Estabilizado E tem um modo... E tem um modo... Cruzeiro Tá? Todo nesse... Essa chave aqui E isso pra modo avião, tá? Pode ver que ele não entra em modo drone Nessa chave aqui Eu configurei Um... Que estabilize Que daí ele vai dar um modo drone estabilizado E... Na terceira posição É um loiter Tá? Só isso É um loiter Por quê? Porque daí se eu precisar fazer alguma coisa Eu bato o loiter aqui E ele fica em hover onde ele estiver Nessa chave aqui Eu configurei um RTL Um return to home E nessa chave aqui Um fly-by-wire Tá? Então, beleza Deixa eu virar ele aqui Pra vocês verem Como é que ele está estabilizando Então... Os comandos já estão configurados Né? Modo estabilizado do avião Ó Ó Então ele já está configurado Já Só não fiz auto-tune ainda Porque eu não voei com ela, né? Ó Tudo certinho 100% Deixa eu virar ela aqui Pra vocês verem Ela funcionando Então aqui eu vou pegar Vou armar o motor, né? E eu confio Eu botei pra armar os motores É... No stick do Yaw, né? Então... Yaw Pro centro Ele vai armar os motores Aqui está no modo avião Eu vou segurar agora Eu vou segurar agora Porque se você botar no modo É... Drone Ele sobe E liga os motores Então ele está no modo estabilizado Drone Se você botar pra baixo Aqui ele vai entrar em loiter Drone também Ele está fechado Então ele vai querer subir, né? Ó... Modo manual Então é só... Só avião Modo estabilizado avião Então... Ele voa estabilizado Como avião É isso aí E aí... Pra desarmar É só... Botar pro lado aqui Que ele vai desarmar A controladora Ó... Já está livre pra... Pra mim trabalhar, né? Ó... Pra vocês verem agora É... O CG dela, tá? CG dela é aqui, ó Tá escrito CG, CG Ó... Ó... Certinho Tá um pouquinho pra frente Que é o ideal Deixa eu ver aqui Um pouquinho Ah... Tá certinho Tá abilizado Ó... 100% Esse é o CG dela Como eu fiz ali Botei um pesinho atrás De 7 gramas E a bateria bem Bem no meio, né? Então é isso aí Agora Esperar pra parar a chuva Pra nós testar ele, né? Deixa eu ver o CG dele Com o modo drone E o modo drone O motor sobe, né? Então o peso Um pouquinho pra trás Vamos ver se vai Ficar caindo Ó... Pode ver Olha como ele cai pra trás Ó... Porque daí O motor levantou, né? Mas aí como tá no modo drone O motor de trás vai Segurar Então tá tranquilo Modo avião Aí o motor vai pra frente Então o peso Estabiliza Show de voo É isso aí Gostei muito dela Sim... Não voei, né? Então não dá pra dizer Que ela tá 100% Vamos dizer que tá 80% Gostei 80% Porque ela é bonitinha É pequenininha Tá... Tem um tempo de voo legal Com as baterias ali Que eu falei pra vocês E aí agora Amanhã anda no sol Eu vou botar pra voar E faço O vídeo de voo pra vocês Beleza? Fechou? Dá um likezinho no vídeo aí Se gostou Compartilha E bora voar